Consulta no Vá, deu pênalti. Pênalti para o time de preto, consulta o Vá. A Federação de Futebol não adota, a gente adota. Quem bate, Biro, Biro? Olha o gol! Como é teu nome, garoto? Mete o nome que fez o gol de pênalti. Oi? João Pedro faz o gol de empate. Um a um, batida segura no canto direito do goleiro. Agora vai José. Entra no José do abacaxi. O José está apanhando da bola. Bola para a Cauã. A zaga tenta tirar. A Eloá rebate. Lá vai o autor do primeiro gol. Limpa. Bate, meu filho. Bate! Pega o goleiro no centro do gol. Despacha para o campo de ataque. Tem doer o modelinho. Não anda só. Não anda só. Ele chuta, o goleiro espalma. A Saba tira, Chiquinho. Domina Gabriel. Esquadinha para a lateral. Caba José. Fim de papo um a um. É um triângulo lá. Agora é o time de vermelho contra o time de preto dos que tinham saído do jogo. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. É, é, é. Biro, Biro, rapidinho. É, é, Biro, Biro. É, quem é que não estava aí, ó. Biro, Biro vai selecionando, selecionando as equipes. A Sofia. Cadê a Sofia? Sofia! Cadê a Sofia? É, é, Biro, Biro, enquanto a Sofia não chega, boa noite só está tendo empate. E um golaço olímpico. Construção do VAR, né? Construção do VAR e um golaço olímpico. Golaço olímpico. Pois é. Olha aí, olha aí, está bem aqui do teu lado, ó. Pois é. O autor do gol do Fantástico de hoje. Do gol do Fantástico de hoje. Ninguém tira esse golaço. Está valendo. É, lá no campo de defesa, trabalha com o João Vitor. Trabalha com o Di Branco. Ele sai de primeiro lateral. O lateral vai ser cobrado para o time... Para o time... De preto. Recupera o time de vermelho. Lá vai José. O, o, é, é, tem que trabalhar o domínio de bola com o José, Antônio José. Porque o José corre, a bola corre mais do que ele e ele não domina. Lá vai Eloá, toca, tenta para o time de vermelho. Trabalha com o João Vitor. Recupera o time de vermelho. Tenta o time de vermelho. É o Caio. O Caio da Rosilene e do Vitor. Cabo de infilo do Vitor. Vai ter gol do Caio, Rosilene? Vai ter gol do Caio? Vamos ver. Lateral para o time de vermelho. Passa, Caio. Recebeu, Caio. Mas chegou a zaga do time de vermelho. A bola chutada pelo Di Branco. Sofia chega para compor a marcação. Perde a bola, passamento. Chuta e tira do perigo. Bora, Adriel. Bora, Adriel. A Jaqueline quer ser... É seu orgulho. A Jaqueline é seu orgulho. Limpa a marcação da Eloá. Em Tota 2. Tocou. A zaga chega com o Chiquinho para cortar. Já perdeu a bola. A zaga chega. Chega a zaga para tirar. Vamos ver a Eloá. Vamos ver a zaga. Vamos ver a zaga. Toma de conta. Tira para a lateral. Ah, não. A bola não saiu. Saiu. Saiu, não. Recupera a Sofia. Adriel, tá só. Toca. E a zaga acaba com a brincadeira. Lateral para o time de... Lateral para o time de vermelho. Batendo de preto. Tenta para o ataque. Chega a Eloá. Chega a Sofia. Duas moças do time. A Eloá já bota na frente. Cai pela esquerda. Gira. Estiliza a jogada. Estiliza mais uma vez. Chega a Sofia para marcá-la. Domina o de branco. Vai cruzar. Botou para a Chiquinho. João Vitor limpa. Vai tentar bater. Chega a zaga. Lá vai José. O filho do Antônio José. Limpa a baboga no gol. Saiu o goleiro. E o goleiro armou contra-ataque. Vai dominar Adriel. Adriel tem dois marcantes. Tenta botar na frente. A zaga intercepta. A zaga corta com o Chiquinho. Aí vai para o... Olha aí. Vacilo. Pila a linha de fundo. Que veneno. E o jogador de... Qual o nome do de branco ali, Antônio José? Qual é? Aquele ali, ó. Não, não... Quase que fazia um golaço. Tiro de meta para o goleiro que despacha para a metade do gramado. Vamos ver, Luar. Vamos ver, Sofia. A Sofia que é a rainha dos golaços. Ela limpa a primeira jogada. Começa do zero. Limpa de novo. E tira para cima do seu marcador lateral para o time de preto. O baixinho está em todo lugar, viu? Rapaz, ele é bem, pô. Joga bem. Quem é ele? Pequeninho lá com o seu vermelho com o branco lá. Ah, sim. É craque. Sofia acaba o lateral, recebe. Agora bate no de primeira. Sofia vai cobrar mais um lateral. São cinco minutos. Já está com quatro. Bola já no ataque. Recupera o de branco. É isso aí que corre o campo inteiro? É craque, meu amigo. E se garante. A zaga afasta com o Javi. Para a Maiara ver. Bola para o de branco. A zaga afasta. E cede o lateral. Lateral para o time de vermelho com o abanço no campo de defesa. Olha o craque. Olha o craque. Olha o craque que faz a diferença. Bola para o João Vitor no campo de defesa. Olha aí. Olha aí. Só não faz se não quiser. É me chamar para baixo. José. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É de José. E balançou. Ele fez, né? Já fez o primeiro. Um a zero. De novo a saída de bola no time de Petro Sofia. De longe. Pega milagrosamente em dominar. Chiquinho já trabalha no campo de defesa. Trabalha com o João Vitor. Tenta para o meio. Vai tentar o segundo gol. Recupera a Eloá. A Eloá já tenta para o ataque. Ele domina. Recebe o Gabriel Esquedinha. Chega, Javi. Vai. Tem quem ajude. E cede o escanteio para o time de vermelho. Era o Gabriel Esquedinha que tentava. Parece que ele vai cobrar o escanteio. Não. Deu só no lateral. Domina o craque de branco. Chiquinho cruza. A zaga corta. Manda o ovo. Recupera o goleiro. Pega. Tá só, Sofia. Passa, Adriel. Sofia. Bota a bola no chão. Já na metade do gramado. Vai para cima da marcação. Se livra. Toca no Adriel. Toca no Adriel. Bota no Adriel. O que é gol. Limpou. É o Caio. Pega o goleiro. Não dá rebote para ninguém. Recupera Caio mais uma vez. Bora, Adriel. Bora, Adriel. Chega a zaga. Caio evita a saída. Javi faz o corte. Ele divide. Bota o Javi para correr. O Gabriel Esquedinha. Chega a cobertura. Ele bate. Olha o gol. Eita. Vai receber o troféu mostreira para o Tônio Esfuro. Bora para Sofia de preto na metade do gramado. Olha aí, Adriel. Olha aí, Adriel. Olha aí, Caio. Faz o teu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Bora, Adriel. Caio. Sim. Ele comemora. Profeta Rosilene. Ele vai fazer mais um? Já deixou dois. Um a um. Vamos ver quem faz o gol da vitória. Vamos ver o time de vermelho. Domina o craque do time da camisa branca. O do calção vermelho. Já bota já na frente. Ele é craque. Javi. Javi. É o de vermelho com calção vermelho. De calção vermelho com calção camisa branca, é? É craque. Já acabou o lateral. Recebe João Vitor. Limpa o primeiro. Limpa. Chega, Sofia. Olha o Chiquinho. Pega o goleiro. Bola para a metade do gramado. Está na hora do gol do Andriel. Chiquinho em conta de Candela. Sofia, Fura. Chega na cobertura do Javi. Vai cobrar o lateral Gabriel Esquerdinha. Ei, fora do campo. Fora do campo. Já bota para o craque do time. Chega Gabriel Esquerdinha. Javi de novo. Bora para o time de preto. Bora para o time de preto. Vai Caio. Ei, Rosiland. Se fizer mais um, pede música. E é tocado no grupo. Lá vai Caio. Toca para a Sofia. Caio vai no pé de ganha. A bola não sai. Não saiu. Lá vai Chiquinho. Limpa o primeiro. Vai chegar o Javi. Chega, Javi. Limpou. Escapa da marcação do segundo. Tocou na cara do gol. Vamos ver quem pega. Sobra para fora. Tira de meta para o goleiro. E o goleiro está com o pé. Esse aqui é o gol da virada. Ei, meu filho. Que lateral foi esse? Atrapalharam o goleiro, Biro, Biro. Jogaram a bola no campo aí. Vai José. Tentando o gol da vitória. Cabo lateral. Recebe Juvito. Tenta para o ataque. Chega a zaga. Olha a Eloá. E gol. Bola sol. E terminou. E comemora o time de vermelho. Agora teve gol. Agora teve gol da Eloá. Será que vai ter também? Gol de mulher. Se a Sofia já fazia. Hoje foi a Eloá, né? Primeiro dia dela é? Primeiro dia dela? Estrela com o pé direito. Pois é. Vamos pegar. Eloá. Eloá é tímida para as entrevistas? Ela é tímida? Ou é pé quente? E aí, Eloá. Que golaço, Eloá? É teu primeiro dia hoje? É teu primeiro dia hoje? Ou já tinha feito outro? Eu digo aqui. É o primeiro, né? É o segundo. Segundo? Ah, então na outra vez eu não tinha vindo, né? Pois é. Mas parabéns. Toque aqui. Está aprovada. Você e a Sofia. Vamos ver o professor Birubiro. Vamos ver o professor Birubiro. Vamos ver o professor Birubiro. Agora é o treino dos maiores. Vamos ver o treino dos maiores. Vamos ver. Vamos ver. Diga. Manda o gol dele para mim. É. Falando em gol dele. E aí, José? Pegou rebote. É rede, né? É. É rede. Agradecer a Deus primeiro, né? Por o gol. Pela equipe. Pela equipe. E eu estou muito orgulhado por o gol. Obrigado, José. Do Antônio José. Já vão? Já. E o Caio fez mais um, né, Caio? Um golaço olímpico e o outro no contra-ataque. É. Quer dedicar para alguém? Uhum. Diga os nomes. É. Rosilene. 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 O teu irmão ali, quem é ele? Vitor Cabritinho. O Vitor Cabritinho. É. O Vitor, teu pai, que é o que começou a história. É. É o teu primeiro gol ou tu já tinha feito mais? Já tinha feito mais. Aqui? Três. Pois é. Já deixou dois hoje. Pois é. Já recebeu o cheiro da Rosilene? Certo. Oi, Rosilene. Está entrevistado. Vamos ver aqui o professor Biru Biru. É. Biru Biru. Não, eu sei. É, Biru Biru. Rapidinho. Eu cheguei. Eu não peguei a preparação física nem de fundamento, mas teve um caminhão de golaço. Até gol feminino hoje, né? A gente viu hoje, graças a Deus, né? Os gols saíram. E era para ter saído mais, né? Mas o meu está aprendendo. Pois é. É o capita? Pitch, pitch. É o capita? Pitch. É o capita? O pitch. Mas ele está deixando o complexo de Felipe Melo. Agora está jogando só com classe, né? Só na bola. Só na bola. Está certo. Porque senão, Guilherme, o churau te come, né? É. Pois é. Tu vai treinando aqui também? Biru Biru. Agora é o sub? Agora é o sub 15 com o teu adulto e o Cabral. É. Quanto tempo? Vai ser 25 com 25. Aí, é amistoso? É amistoso. Pois é, deixa eu apertar aqui o quadrado. Deixa eu apertar aqui o quadrado. Começa a do zero, né? Começa a do zero. Vamos começar a do zero. Tchau.